Então, boa tarde para quem está chegando. Hoje nós vamos ter a nossa aula de história, nossa primeira aula, e depois nós vamos fazer atividades com sócio-emocional, que é o pleno, tá? A nossa aula está sendo gravada. Vamos fazer o nosso momento de oração aí, ó. Então, vamos silenciar, abaixar a nossa cabeça, fechar os nossos olhos, respirar, né? Para a gente acalmar os nossos corações. A nossa mensagem para a nossa tarde de hoje, ó, abrace o universo que existe dentro de você. O que quer dizer isso? A gente tem que o quê? Abraçar as coisas boas que tem dentro da gente, né? Para a gente também receber coisas boas. Ok? Então, a gente vai iniciar. Vamos agradecer pela nossa tarde, que nós tenhamos uma aula abençoada, né? Vamos lá? Nossa aula de história, nós vamos falar todos os trabalhos são importantes. Ok? Olha aí essa imagem. O que vocês estão vendo? Nessa imagem, segundo ano. Monequinhos policial, professora, médica, gelador e... Último, né? Ó, ela tá com uma botinha do lado. Já primeiro. Ah, muito bem, muito bem. Então, ó, como a Tielada já falou, nossa primeira aula no dia 30 do 9 de história, nossa aula está sendo gravada. Vamos falar sobre a nossa rotina de hoje. Conhecendo as profissões na apostila volume 4, na página 4, Interpretando a imagem na página 5, As diferentes formas de trabalho e sua importância na página 6, E eu, cidadão, lá na página 7. Tá bom? Vamos lá? Todos estão me ouvindo bem? Podemos iniciar? Tudo ok? Sim, tia. Sim. Todos os trabalhos são importantes. Neste capítulo, você vai conhecer diferentes formas de trabalho e a importância desses trabalhos para a comunidade em que vivemos. O primeiro, o que vocês estão vendo? Na primeira imagem? O que ele está fazendo? Ele está colhendo... Ele está colhendo maçãs na árvore. Agricultor. Isso mesmo. O agricultor, né? Ele está colhendo as maçãs, né? A segunda imagem? Sim. Professora. Professora, né? E a outra imagem? Médica. Médica. Muito bem. E aqui também, né? Essa imagem também aqui. A menininha está brincando de médico. Sim, o dela. E a outra é uma médica fazendo o menininho, né? E no último? Eu acho. E no último? Motorista. Turista. Turista, né? Muito bem. Então, hoje a nossa aula vai ser bem legal, porque a gente vai falar um assunto bem interessante, que é sobre as profissões, ok? Então, eu quero todo mundo atento. Que bom que a Sofia está aí conosco hoje. Tem mais alguém que não estava vindo? Sofia, mas quem? Quem não estava esses dias na aula com a gente? Deixa eu ver. Os outros estavam vindo todos os dias, né? Sofia, que estava faltando. Tia Lá está feliz, Sofia, que você está na aula hoje, tá? Então, vamos lá, hein? Que bom que você está melhor, né, Sofia? Vamos lá, então. Você conhece? Quer ler para a tia, Sofia? Não diga aí, ó. Você conhece? Você conhece as profissões em que são utilizados os objetos representados na ilustração? Isso. Quais são esses trabalhos? Muito bem. Então, olhem só, vocês vão anotar aí em cima dessas imagens, vão escrever, ok? Em cima das imagens, os trabalhos, né? Os objetos que são representados por esses trabalhos que estão aí. Então, vamos lá, com a tia Láisa? O que que tem nessa primeira imagem? Segundo ano? Bailarina. Uma folga de balé. Isso. Uma sapatilha, não parece? Então, quem é que usa sapatilha? A bailarina, né? Rina. Isso. É a profissão, tá? Ser bailarina. Então, vocês vão escrever do ladinho da imagem, bailarina. Estão vendo? Sim. Pode perguntar, Yasmin. Eu sou bailarina, eu faço balé. Então, isso mesmo. E na segunda imagem? Costureira. Isso. Nós estamos vendo linha, agulha, né? Então, nós temos o quê? Costureiro ou costureira, né? Quanto faz. E tem costureiro também, né? Então, vamos lá. Todo mundo escrevendo em cima, ao lado da imagem. Aonde der pra vocês escreverem no cantinho o nome das profissões, ok? E no terceiro? O que que vocês estão vendo? Segundo ano? Policial. Policial. E aqui embaixo, o que que vocês acham? Qual profissão que você utiliza? Zelador. 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 Muito bem, Ana Clara. Pode ser zelador, pode ser auxiliar de limpeza, não é verdade? Tem outros nomes que a gente pode utilizar também, tá bom? A Tilazia colocou aí como zelador, mas tem outros nomes. E esse aqui, que imagem é essa que vocês estão vendo? Amarelinha. Tinha pra botar o nome? Sim, é pra botar o nome. Samuel, a Tilazia já pediu. Médico é um médico. Isso, é um termômetro, né? Quem pode utilizar o termômetro pode ser o médico, pode ser enfermeiro, né? Ou enfermeira. Tanto faz. E no próximo, que está ao lado? Pintor. Pintor, né? Ou artista. Pintor. Também pode ser artista e pode ser pintor, ok? E o que está ao lado? Que imagem que vocês estão vendo? Bibliotecária. Bibliotecária. Pode ser professora ou professora, ou também bibliotecária. Muito bem, segundo ano. Estou gostando de ver, tá? E qual é essa última imagem? Músico. Isso. A gente vai colocar o caso, colocou musicista. Estão vendo? É a profissão que se chama musicista. Quem colocou músico também não está errado, tá bom? Todo mundo já colocou, já escreveu? Sim. Sim, tia. Muito bem. Heitor, estou te aguardando. Heitor. Vamos lá, hein? Olhem só, segundo ano, a tia Laysa vai reforçar com vocês o seguinte. Lembrando que a tia Laysa não pode ficar esperando, esperando muito tempo, porque senão a gente fica atrasado e a gente não consegue finalizar as outras atividades. Então, vocês vão escrevendo, se não der tempo, como a tia Laysa já explicou outras vezes, vai estar lá na correção e essa atividade também está fácil. A tia Laysa explica, vocês vão se inscrever tudo na hora. É para entender, para realizar a atividade. Ficou claro o segundo ano? Sim, tia. Sim, porque a tia Laysa não pode ficar esperando muito tempo, porque senão a gente não consegue concluir toda a atividade, tá bom? A tia Laysa está dando mais um tempinho enquanto está conversando com vocês. Vamos lá, tá bom? Para a próxima. Então, ficou. A tia Laysa só vai confirmar aí, para finalizar, para a gente ir para o próximo slide. Bailarina, costureiro, policial, médico, zelador, artista, musicista e professor, tá bom? E quem colocou os outros que eu falei também está correto, tá bom? Vamos lá. Continuando, hein? Converse com o professor e os colegas a respeito dos objetos ilustrados e a importância de cada um deles para as profissões que são usados. Então, esses objetos que a tia Laysa colocou, são o que? Essenciais, são fundamentais para esses profissionais. A bailarina vai poder se apresentar sem a sapatilha? Não, né? Não vai machucar o pé dela. O zelador vai poder cuidar do ambiente, limpar o ambiente, né? Zelar pelo ambiente onde as pessoas estão, sem ter um balde, um pano, né? Uma vassoura, um estregão, ele vai conseguir fazer isso? Não, né? Então, porque esses objetos são importantes. Como que a médica vai cuidar de um paciente para saber se ele está com febre, né? Como que ele está? Então, precisa desses instrumentos que a tia Laysa mostrou aí, ok? O professor, a tia Laysa, por exemplo, aqui em casa, tem um instante cheio de livros. Por quê? Porque para a tia Laysa dar aula, a tia Laysa também precisa pesquisar, precisa estar sempre lendo. A gente precisa de quê? Ter livros para a gente poder dar aula. Policial, sim, pode falar, Samuel. Policial, pode ficar sem chapéu de policial, sim, mas tem que ficar com roupa. Então, mas tem que ter o cap também para proteção, né? Se ele estiver na rua, não é verdade? Proteger do sol. E é sempre mais uniforme, faz parte do uniforme dele, ok? Ficou claro? Mas tem policial que não usa, usa uma roupa diferente. Eu sei. Mas tem vários tipos de policiais, tá? Então, vamos lá, continuando. Vamos lá, interpretando. Lê para a tia Suzana, por favor. Leia. Isso, muito bem. Então, vamos lá. Letra A, segundo ano. Que profissão está em destaque na obra de Edgar Degas? Bailarina, bombeiro ou jornalista? Bailarina. Bailarina. Eu quero que vocês observem tudo o que tem nessa imagem. Tudo, hein? Os instrumentos, tudo o que vocês estão vendo. Ok? Para a gente poder realizar a próxima atividade. Então, todo mundo marcou o X aí, o que está em evidência é o quê? A bailarina, a profissão que está em destaque. Tá bom? Tá bom. Vamos lá. Todo mundo já marcou? Sim. 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 Letra B. Lê para mim, Emanuel, por favor. Se tem dois elementos que representam a profissão que você identificou. Isso. Quais são os dois elementos que representam a profissão que a gente identificou da bailarina? hein? O que a gente pode colocar? Yasmin Souza levantou a mão. Pode falar, Yasmin. Eu coloquei sapatilho e o coque, porque não pode ser um coque. Isso mesmo, pode ser. Então, vamos lá. Sugestão, alguém colocou diferente? Eu coloquei piano, bailarina. Fala um pouquinho mais alto, Suzana, que a Tilazão está conseguindo te ouvir. Roupa. A roupa, muito bem. Muito bem. Então, olhem só. A Tilazão colocou uma sugestão aí. As bailarinas, por causa das roupas de balé, ó, as roupas de balé, a sapatilha, os instrumentos musicais, sempre, assim, normalmente, né? Nas aulas de balé, nas salas, tem o quê? Os espelhos, as barras de apoio, a posição das bailarinas. Todos esses elementos representam a profissão de quê? De bailarina. Ok? Então, escolham aí alguns elementos e escrevam. Não precisa ser todos. Ok? Eu posso falar? Pode, Ana Luísa. Pode. Eu botei a sapatilha e o tutu. Muito bem. Correto. Muito bem. Ana Luísa, lê para ti a letra C. Então, que outras profissões é possível identificar na cena representada? Qual, segundo Ana? Eu pedi para vocês observarem bem a imagem por causa disso. Que outra profissão que tem ali representada nessa cena? Pianista. O pianista. É pianista? Pianista, observem bem. Tem um cara tocando violino. Ah, muito bem. Fernando, pode falar. Tem um cara tocando violino. Isso mesmo. Isso mesmo, violino. Então, ele é o quê? Que profissão? Qual é a profissão dele? Se ele toca violino, ele é o quê? Músico. 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 Profissão de músico ou violinista, né? Sim. Oi. Pode falar, Samuel. Então, vamos lá. Na letra B, eu botei vestido e sapato. É, só que é sapatilha, tá bom? Coloca sapatilha, tá? E na letra C, a profissão de músico. Todo mundo já respondeu. Na letra B... Eu botei violinista. Violinista, tá? Ok. É porque... Por que a Tia Laysa colocou profissão de músico? Porque ele pode também tocar piano, tocar outros instrumentos, ok? Por isso que a Tia Laysa colocou profissão de músico. Sim. Qual o nome dos sapatos mesmo, nome difícil? Sapatilha, ó. Tá escrito aqui, ó. Sapatilha. Tá? Vamos lá. Na letra D, Henrique, está aí? Sim. Lê pra Tia Laysa, por favor. Na imagem, circule os elementos que identificam a segunda profissão. Isso, muito bem. Então, vamos lá. A Tia Laysa vai colocar aqui a imagem pra vocês novamente, ó. Estão vendo? A imagem? Pequenininha aí do lado. Então, ó, circule os elementos... Só um minutinho. Circule os elementos que identificam a segunda profissão. Quais são os elementos que estão aparecendo e identificam? Fala, Samuel. Eu, tia, eu circulei os dois objetos pra tocar violino. Isso mesmo. Então, quais são os objetos? Vamos circular? O violino e outra coisa que eu esqueci o nome. Hum. E aqui no chão? O que vocês estão vendo aqui no chão? O violino e a caixa. A caixa do violino. Então, vamos, ó. O violinista, ó, na imagem, circule os elementos que identificam a segunda profissão. A gente vai circular o violinista, o violino e também o estojo, né, onde ele guarda o violino. O piano. Tá vendo que ele está encostado aí do lado do piano? E o que vocês estão vendo aqui embaixo desse estojo, ó, que a Tilares está apontando? Vocês conseguem ver que eu estou apontando? Vocês estão conseguindo ver que a Tilares está apontando? O chapéu com as partituras, né, da música que ele está tocando. Então, vamos circular. Segundo ano, ó, todo mundo circulando. O violinista tocando o violino. O estojo, onde ele guarda o violino. Todo mundo circulando. O piano. E o chapéu aí com as partituras. Ok? Todo mundo circulando. Tá bom, Tila. Ana Clara, lê pra Tia, por favor, a letra E. Você conhece alguém que realiza essa atividade? Converse com o seu professor e seus colegas sobre isso. Isso. Vocês conhecem alguém que realiza essas atividades? Sim ou não? Não. Então, olhem só. O tio Giovanni, por exemplo, ele é músico. A profissão dele é o quê? De músico, não é, tio Giovanni? Então, eu não sei se ele toca violino. Mas ele toca violão. Vocês podem perguntar na próxima aula dele, quais são os instrumentos que ele toca. Tá? Mas ele é o quê? A profissão dele é o quê? De músico. Então, ó. Você conhece alguém que realiza essas atividades? Né? Ou você conhece alguém que faz balé? Vocês podem colocar alguns exemplos desses. Tá bom? Combinado? Eu me falo muito. Eu falo muito. Isso, isso mesmo, Yasmin. Então, todo mundo que circulou. Oi, Yasmin. Conheço as meninas que fazem o balé. Um menino que tem um menino que também te faz. Isso mesmo. Então, olhem só. Todo mundo já circulou, já respondeu? Vamos prosseguir, hein? Ok? Vamos lá. Lá na pochila comigo na página 6. Todo mundo lá. As diferentes formas de trabalho e sua importância. Pedro Vieira está aí. Quer ler pra gente? Você? Você sabia que hoje, do dia a dia, as roupas, os filmes, as músicas, os biquedos e praticamente tudo o que você e outras pessoas usam ou consomem são produtos do trabalho de alguém. Trabalho de alguém. Isso. Então, vocês sabiam disso, segundo ano? Que os alimentos do dia a dia, as roupas, os filmes, as músicas, os brinquedos, praticamente tudo o que você e outras pessoas usam, consomem, são produtos do trabalho de alguém? Pra, pro alimento chegar na nossa casa, que vem do supermercado, a gente precisa de trabalho de quem? Que a Sofia até comentou lá no início. Lembra a imagem do início? Sim. De quem, então, que a gente precisa? Agricultor. O agricultor, muito bem. Quem faz os brinquedos? Aonde que é feito os brinquedos que vocês têm em casa, por exemplo? Nas fábricas, né? Nas indústrias. E aí, o que que acontece? As roupas, os brinquedos, tudo são feitos por... Lógico que as máquinas, né? Os computadores ajudam. Mas, precisa das mãos de outras pessoas pra fazer. O brinquedo, pra fazer um carro, pra fazer as roupas, pra fazer o filme que vocês assistem na televisão, precisam de atores, de diretores, de cinema, não é verdade? As músicas que a gente escuta, precisa de quem pra cantar as músicas? Os cantores, né? Aqui, essa imagem que vocês estão vendo, ó. As meninas, quem já foi em alguma costureira? Pra costureira fazer um vestidinho, fazer uma roupa pra vocês. Alguém já foi? Eu. Eu. Então, existem também as costureiras... Eu nunca fui. Isso, as costureiras que trabalham em casa, não trabalham em fábricas. Elas trabalham nas próprias casas e fazem roupas, né? É. É bem legal. Olhem aí, ó. Ela trabalhando, tá vendo? Com a máquina de costurar, com as tesouras, tá vendo? A minha avó mencionou que estourar. É, que legal. Muito bem. Essas outras imagens aqui que a Tia Laysa colocou. O que que tá acontecendo nessa segunda imagem... Aqui, nessa imagem aqui que a Tia Laysa tá mostrando? Um feirante. Um feirante, muito bem. Ele tá vendendo o quê? O feirante vende o quê, segundo o Ana? Frutas. Frutas. Frutas, verduras, né? Frutas. Isso, a Tia Laysa já comentou sobre isso, né? Outro tipo de comida. Isso mesmo. Valentina que levantou a mão. Qual é essa próxima imagem, Valentina? O que que a moça está fazendo? Ela está tirando a foto da planta. Isso mesmo. Ela é o quê, então? Qual a profissão dela? Ela é fotógrafa. Fotógrafa. Ela é fotógrafa. Muito bem. Valentina, lê pra Tia, por favor. Lê embaixo, ó. As... Aqui, ó. Bom, as pessoas realizem, realizam diferentes trabalhos que contribuem de diversas formas para a vida em sociedade. Muito bem. Então, as pessoas, elas realizam diferentes trabalhos que contribuem de diversas formas para a vida em sociedade. Então, a gente depende. Por isso que a gente tem que ser educado e gentil com todas as pessoas, porque todas as profissões são importantes pra gente. Pra nossa vida, pra nossa sociedade. Todas as profissões contribuem com a vida da gente, ok? E a gente deve respeitar todos os trabalhos. Vamos lá. Lá comigo na página 7. Agora. Todo mundo lá comigo na página 7. Eu, cidadão. É, Adri, lê pra Tia, estas... Fotografias retratam alguns exemplos de trabalhos. Isso. Essa imagem. Qual é o trabalho? Retrata algum exemplo de trabalho. Qual é? Gari. 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 Muito bem. Então, escrevam aí, ó. E, ó, no número 1, o que a gente vai fazer? Identifique as profissões mostradas e escreva o nome delas nos espaços indicados para cada uma. Então, a gente vai colocar aí, Gari. Escrevam aí. No quadrinho ao lado. Letra maiúscula, ponto final. Gari. Se a gente colocar dois R's, vai ficar como o segundo ano? Gari. Não é Gari, é Gari. Então, R só, hein? Sim, pode falar. Alguma dúvida? Todos já escreveram? Sim. Então, vamos lá, hein? Próxima imagem. O que vocês estão vendo, segundo ano? Uma médica. Uma médica. Uma médica ou enfermeira, né? Vamos ver, hein? Sim. Um médico, né? Aí vocês podem colocar médica, médico, aí entre parênteses o azinho. É a profissão, né? Que a gente está falando. Médico, médica, tanto faz, tá bom? E na última... Professora. Professora. Muito bem, professora. Muito bem, segundo ano. Todos escrevam, então. Número dois. Luísa, que ela é pra tia, por favor. Converse. Converse com o professor e os colegas a respeito das erísticas desses trabalhos. Isso, muito bem. Então, qual é a característica? Uma característica que vocês podem falar pra mim do médico. O que ele faz? Saúde. Ele cuida da nossa... Ver se a pessoa está doente. Isso, cuida da nossa saúde. Muito bem. O gari. Limpeza. Isso também. Limpeza das mulheres. Limpa. Muito bem. E é muito importante essa profissão. Porque já pensou o que seria da gente sem ele? A nossa rua e a nossa cidade ia ficar o quê? Suja. Ia ficar toda suja. Suja, né? Ninguém ia gostar, não é verdade? Suja. Suja. E o trabalho dele é muito importante pra gente. Tão importante quanto a do médico, quanto a do professor. E o professor? O professor? Qual é uma característica que vocês podem falar? Ensina as coisas. E isso é importante, não é mesmo? Por quê? Igual o que acontece com vocês, né? Os professores ensinam... E dá a estudar. Isso. Ensinam. E aí o que é? Vocês podem virar o quê? Vocês podem virar engenheiros. Vocês podem virar médicos. Né? Podem ser o que vocês quiserem. Só depende de vocês. De vocês o quê? Estudarem. Não é verdade? Não é segundo ano? Sim. Isso mesmo. Então vamos lá. Continuando, hein? Das meninas. Quem não leu ainda? Pode falar, Suzana. Suzana quer falar? Tia, na parte da fotógrafa... Ah. Tem aí, irmã? Mais ou menos nova? Ela é fotógrafa. Ah, é? Que legal. Ela é pequena. Ah, legal. Legal. Ana Clara? Quer falar? Tia, na outra página, na mesma da Suzana, né? A costureira... A minha babá, né? Que cuida de mim. Ela é costureira. Ah, que legal. Legal. Muito bem. Então vamos lá, segundo ano. Das meninas. Deixa eu ver quem não leu ainda. Quem não leu, hein? Segundo ano. Quem já leu? Aguardem um minutinho. Tá bom? Para todos poderem participar. Isadora quer ler para a tia, por favor? O primeiro parágrafo. E aí a Laura leu o segundo. Vamos lá? Isadora, estudamos que todos os trabalhos são importantes e que muitas vezes podemos estar relacionados a outros tipos de trabalho. Isso. Muito bem. Laura, continua para a tia, por favor. Por exemplo... Por exemplo... Por exemplo... Por exemplo... Agricultores plantam e colhem vegetais, padeiros usam farinha de trigo e outros ingredientes para fazer pão. Pessoas que trabalham com costura, usam tecidos para confeccionar roupas e outros produtos testes. Isso. Olha aí a imagem. O agricultor colhendo algodão. Então, olhem só. Nós estudamos que todos os trabalhos são importantes. E que muitas vezes podem estar relacionados a outros tipos de trabalho. Por exemplo... Os agricultores plantam e colhem os vegetais. E aí, quem faz a comida? A cozinheira, não é isso? Quem faz o pão? O padeiro. Não é verdade? Então, estão interligados, estão relacionados os trabalhos de uma pessoa com a outra. Não é verdade? Então, pessoas que trabalham com costura, usam tecidos. E quem é que faz, que planta o tecido? Para as costureiras costurarem e as fábricas fazerem as roupas. Quem é que planta? O agricultor. O agricultor, né? O agricultor planta o algodão para fazer o tecido. Aí, o algodão vai para a fábrica para fazer a confecção do algodão, do tecido, para as costureiras e para as fábricas poderem fazer as roupas. Olha como é que o trabalho passa na mão de um e de outro para acontecer. Para o trabalho ter a roupa pronta. Não é verdade? Olha quanta coisa que acontece. A mesma coisa é com os livros. Planta o quê? Planta a celulose para poder fabricar o papel, para depois fazer os livros para chegar na mão da gente. Então, olha quantas pessoas trabalham para isso acontecer. Muitas pessoas. Não é verdade? Então, vamos lá. Continuando aí, agora dos meninos. Quem não leu ainda, levanta a mão para a tia saber. Bernardo, não leu ainda, né? Costureiro confeccionando roupas. Bernardo, quer ler para a tia? De acordo? Sim. Pode ler, meu amor. De acordo com a formação de cada trabalhador. É possível realizar diversos tipos de atividades. Por exemplo, uma pessoa pode trabalhar como motorista de ônibus, transportando pessoas de um lugar a outro, como professor que é responsável por ajudar os alunos a desenvolver conhecimentos, como garim, cuidando da limpeza de ruas e de outros locais públicos, como médico que se dedica a o bem-estar e a sua saúde das pessoas, entre outros. Isso, só um minutinho aí. Para aí, só um minutinho, Bernardo. Olhem só, então, o segundo ano. Atenção. Então, de acordo com a formação de cada trabalhador, é possível realizar diversos tipos de atividades. Como a gente viu aí, o motorista de ônibus, o garim, o professor, os médicos, né? Então, cada um tem a sua característica, a sua formação para desenvolver o quê? Os trabalhos. Então, portanto, todos os trabalhos realizados, foi o que a tia Laysa falou e vai voltar a falar, são importantes, ok? Todos são importantes. A mamãe que está em casa, o trabalho dela, é muito importante, porque se não fosse a mamãe em casa aí, lavando a roupa, cozinhando, limpando a casa, como que seria a nossa casa? Como que seria a casa de vocês? Ia ficar legal? Não, né? Não. Vocês concordam que o trabalho da mamãe aí, a mamãe que não trabalha fora de casa, que trabalha em casa, é muito importante? Sim. Sim, né? Então, por isso que a tia Laysa falou, tem que ajudar a mamãe a cooperar em casa. Por quê? Porque senão a mamãe também fica cansada, né? E o trabalho dela é muito importante. Tem mamães aí que trabalham fora de casa e dentro de casa. Trabalha duas vezes, né? Então, tem que colaborar, porque o trabalho de vocês, que vocês também são estudantes, e também são crianças e podem ajudar. Não é verdade? O trabalho de vocês também é importante para a mamãe e para o papai que estão dentro de casa agora, principalmente agora, né? E podem ajudar. Ficou claro o segundo ano esse assunto? Sim. Todas as profissões? Alguma dúvida? Sim. Alguma dúvida? Não. Ah, bom. Nenhuma dúvida, né? Então, tá bom. Então, olhem só. Nós estamos encerrando a nossa primeira aula, mas eu gostaria que vocês ficassem aí, que a Tilaiza vai explicar o para-casa que foi de língua portuguesa da produção de texto, ok? Fiquem aí me aguardando, só um minutinho. Nós estamos encerrando a nossa primeira aula de história no dia 30 do nove, tá bom? Me aguardem um momento. Tchau. Tchau. Tchau.